Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A todos são muito felizes com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é Coloquei pão velho na forma de bolo e agora todos me pedem a receita. É uma receitinha muito deliciosa e fácil, pronta em menos de 10 minutos. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês. Uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receita, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Nós iremos usar apenas 3 pães e meio. Aí tem 5, mas nós só iremos usar 3. Meio copo de molho de tomate ou ketchup, um copo de queijo mussarela, um copo de presunto, tomate, orégano e azeitona opcional, só se quiser, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma forma e já colocamos os pães dentro, né, meus amores? Deixa eu explicar o que a gente vai fazer. Eu já cortei os pães, a Sarinha quer que corte assim, né, Sarinha? Sim! Olha, meus amores, como é que a gente vai fazer? A gente vai montar eles aqui dentro. Vamos ver se dá certo assim, Sarinha? É assim! Ao contrário, né? Tipo assim? É! A gente vai ajeitar aqui, pessoal. Então, pessoal, a gente vai usar só os três pães porque foi a quantidade que deu essa forma, mas você pode colocar numa forma maior e fazer pra mais pessoas, né, Sarinha? Sim! Então vamos lá, meus amores. Então aqui a gente vai começar colocando o que, Sarinha? Molho de tomate ou ketchup. Primeiro passo, a gente começou colocando o molho de tomate. Isso mesmo, pessoal. A gente vai colocando o molho de tomate ou o que, Sarinha? Ou o ketchup vai espalhando. Então a gente vai colocar em todos e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente já terminou. Esse foi o primeiro passo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma vasilha e aqui a gente vai colocar o que, Sarinha? Um copo de queijo mussarela. Isso! A gente vai colocando um pouco de cada, meus amores, e misturando, tá? Aqui a gente vai colocar o que? Tomate opcional, só se quiser. E azeitona opcional também, só se quiser. E misturar. Pronto, meus amores. Aqui vai ser o recheio que a gente vai colocar nessa receitinha de minutos. É um lanche maravilhoso, né, Sarinha? Sim! Feito no forno, pronto em menos de 10 minutos. Agora a gente tá colocando o que? Orégano opcional, mas que também combina bastante. Isso! Agora a gente vai montar, né, Sarinha? Sim! A gente vai colocar neles. Ó, meus amores. Desse jeitinho você pode colocar bastante. A gente vai deixar bem recheado. E já já a gente volta. Então, pessoal, acabamos de rechear todos. Como vocês estão vendo, eu tô colocando mais um pouquinho de orégano, ó, meus amores. Que é opcional, só se quiser. E ainda sobrou recheio. Não foi preciso usar um copo de cada. Ainda sobrou aqui e ali também. Isso, porque rende. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai levar pro forno. E vamos deixar uns 5 minutinhos até derreter essa mussarela. E já já a gente volta com o resultado final dessa receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, depois de 5 minutos, eu levei pro forno pré-aquecido. Temperatura de 180 graus. E deixei apenas 5 minutos, meus amores. Até derreter a mussarela. Olha como ficou. E aí, então, servido, ó. Ele fica crocante, como vocês estão vendo. E a mussarela aqui se derretendo só no ponto de um cafezinho quente. É tudo de bom. Agora, Sarinha, o que a gente vai fazer? Vamos abrir um pra mostrar pra vocês como ficou crocante por fora. E muito delicioso por dentro. Olha, meus amores. E aí, tão servido, ó. E bem molinho por dentro. Isso mesmo. Macio, macio. Crocante por fora, ó. E a mussarela se derretendo. Tão servido. Virou um pão pizza. Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ó a crocância, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Que o senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.